Natanzinho, sempre falando de amor, pagodão, do Natanzinho. JF divulga o original de Araçó e Ava. Eu não tô legal, essa noite quase não dormi. Tá custando pra ficha cair, que você não vai voltar pra mim. Luto pra esquecer, mas é impossível não pensar. Toda hora pego o celular, na esperança de nem sei o que. Tento disfarçar, me engano e vou tentando acreditar. Meu semblante não esconde, o olhar fica distante. Pego a fome e chego até ouvir sua voz. A cabeça passa um filme sobre nós. A garganta dá um nó, dá vontade de gritar, te implorando pra voltar. No final de tarde, tudo se mistura. A saudade invade, chama por você. Mais que uma vontade, chega a ser loucura. O meu corpo arde em chamas por você. Só por você. Diz que já é tarde, que não tem mais jeito. Mas eu não aceito. Mas eu não aceito a decisão do meu coração em partir. Sendo a metade, sou tão imperfeito. Tudo tem um jeito, coração. Sei que a gente pode sorrir. Juro que eu vou me conter. Mas juro nunca mais errar. Como eu quero te mostrar o milagre do amor. Você me fez mudar. Não vou te amar. Te amar. Recomeça. Se esconder. Atrás de um ditador. Existe um grande amor. Eu sempre fui apaixonado por você. Em inventar. Em esplandecer. O que não apagou. Em mim nada mudou. Eu sei que o sonho ainda pode acontecer. Pode acontecer. Pixbat. Essa é a melhor. Pode ser. Que eu consiga esquecer. Mas eu duvido porque. Você foi meu primeiro amor. Pode crer. Das aventuras que eu fiz. Não é pra ser como o seu. A poderosa é você. Eu vou nadar e morrer. Na beira da praia. Se não tiver você. Se não tiver você. O meu coração chora. 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 A falta de você. Pode crer. Pode crer. Natanzinho. Céu Natanzinho tocando o seu coração. Daí a saca. Essa ali. Sempre a viver num grande amor. Sei que é preciso cultivar. Hoje aprendi com o que passou. E cada detalhe vai somar. Fui desatento, meu amor. Quem ama tem que reparar. Vê em você o que mudou. E se é preciso eu mudar. Ouvi seu silêncio de mulher. Vê os sinais que você dá. Discretamente bate o pé. Mexe os cabelos sem parar. Pinto as unhas de café. Vive olhando pro nada. Perdão, amor. Se levei tempo demais. Enchei uma boção de coisas pra trás. Errei em só olhar pra mim. Meu bem, nunca te vi assim. Nem só de amor se vive uma relação. Cada detalhe que eu perdi foi um grão. Enquanto os grãos deixei cair. Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber. Que você vinha dando sinais. E eu não vi. E eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi.